Galera, fazer um videozinho aqui pra tirar a dúvida do Luiz Ele tá perguntando pra mim se a meu cavalo ele era LS ou ela truque Então galera, isso aí confunde muita gente mesmo Tem gente que não sabe o que é um truque, o que é uma carreta LS Luiz, essa carreta aqui que você tá vendo, tá vendo que é três eixos juntos Ela é chamada de carreta LS, entendeu? É um modelo de carreta, tem vários modelos, entendeu? Aquela outra que você tá vendo ali, ó É uma carreta Vanderlei, você pode ver que a disposição, a forma que é posta os eixos São separados mais do que a minha Olha lá, a minha são os três eixos juntos Essa aqui é uma carreta LS, correto? E aquela carreta ali, que tá ali, ó Da Excelsior, é uma carreta Vanderlei Você pode ver que ela é separada dos eixos Ela é pra distribuir, ela carrega mais peso que uma carreta normal Que é a carreta LS, entendeu? Ó, você vê, ó Os eixos são separados Tem umas que só levanta o eixo ali Tem outras que são direcionais Então é uma carreta Vanderlei Já no caso da minha Ela é uma carreta LS, ó Os eixos são os três eixos juntos Embora levante o primeiro eixo também Mas ela é uma carreta LS A diferença entre o cavalo truque É o seguinte O cavalo, quando ele só tem esses dois eixos Como estão vendo nessa composição aqui, ó Ele é chamado de um cavalo toco E quando ele tem os dois eixos atrás Ó, um eixo na frente e os dois atrás Ele é chamado de um cavalo trucado Certo? Então nós temos o cavalo toco Que seria só com um eixo atrás E com dois eixos Seria um cavalo trucado E quando ele é traçado Que é o que puxa nos dois eixos aqui Ele é chamado de um cavalo trucado e traçado Ou seja O cavalo traçado Ele não suspende esse eixo Certo? E se fosse um cavalo somente trucado Ele teria os dois eixos O eixo da frente Mas o eixo de trás Ele pode ser suspendido Então ele é um cavalo truque Mas não é traçado Então por isso é chamado É um cavalo trucado Ele tem os dois eixos atrás Os da frente E o eixo daqui Ele pode ser erguido É um cavalo trucado Já o cavalo traçado Como ele puxa nos dois Ele tem tração nos dois Que é seis por dois É seis por quatro São seis pneus É um barulho ali São seis São um conjunto de seis Ele é puxado nos dois aqui Então ele é chamado de seis por quatro É um cavalo traçado Trucado e traçado Ou seja Ele não ergue esse eixo aqui Porque ele tem mais um cardan lá Tem mais um diferencial Aí ele não vai erguer Então é chamado de cavalo trucado E traçado Se ele tiver só esse eixo aqui Da frente Ele é chamado de cavalo toco Então é uma diferença Toco Com os dois eixos Ele é assim com três E com esse aqui Quando ele ergue É chamado de trucado E quando ele não ergue aqui Ele é chamado de trucado E traçado Beleza parceiro? Tchau